E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Neno aqui falando. Neno aqui falando. A gente está passando aqui para agradecer de coração as pessoas que nos ajudaram. A gente não imaginava que a quantidade de gente que nos ajudou iria ajudar. Enfim, na hora que colocamos a vaquinha para frente, para acontecer, eu nem imaginava que ia dar certo. Bom, na verdade era assim, para quem não sabe, roubaram o fússil de um cliente nosso. Foi uma tormenta durante quase uma semana. E com a ideia da Nena e o apoio de muitas pessoas. Nena, foram muitas pessoas. Nós vamos colocar, inclusive, nos créditos desse vídeo, o nome de cada pessoa que ajudou. Tanto na vaquinha como em via Pix. Sim. E a gente está aqui, primeiramente, para agradecer. Muito obrigado, porque sem você a gente não iria conseguir resolver tão rápido esse problema. Nena, o que mais, Nena? Estou tentando lembrar aqui. Sim. Bom, boa parte da situação foi resolvida, foi acordada. Sim, é verdade, 70% do valor do carro, vamos dar para ele em dinheiro e vamos parcelar aí o resto. O resto. E deixa eu ver, acho que é isso, né? Sim. Pessoal, muito obrigado, de verdade. Na verdade, a nossa vontade era de agradecer todo mundo pessoalmente com um abraço, mas é bem difícil. No ano que vem vai ser possível. No ano que vem vai ser possível. Fica um spoiler aí. Mas assim, pessoal, é um vídeo rápido, rapidinho mesmo. Eu espero que vocês, de verdade, na verdade, compreenderam, né? Eu ia falar que espero que vocês compreendam, né? Esses três últimos vídeos, vocês conhecem o nosso conteúdo. Nós não somos pessoas de pedir dinheiro na internet, né? Foi uma forma que nós encontramos de tentar resolver isso da melhor forma possível. E da forma mais rápida, né? A melhor forma possível é a forma mais rápida, né? Exatamente. É, a galera ajudou com a vaquinha, com o Pix, e nós conseguimos vender alguns carros. Sim, sim. A madame, inclusive, está à venda ainda, pessoal. A madame nessa venda. Muitos podem pensar que nós conservamos a madame, mas não. Não conservamos. Ela está à venda, inclusive, e vai chegar em casa na semana que vem. Vai ter conteúdo, a gente preparando ela ainda para a venda, né? Vai ter conteúdo descorte. Vai. Vai ter mais conteúdo sobre Escort XR3 no nosso canal. Sim. Nós vimos que vocês gostaram. Nós gostamos. E eu também gostei. E nós vimos que vocês gostaram. Mais spoiler. Mais spoiler. Eu acho que tem mais spoiler, mas eu não vou dar. Não, não. Vai ter surpresa na garagem da Los Nenos, hein? Beleza? Vai ter. Nós somos aircoolers, mas vai ter surpresa. Na verdade, vai ter surpresa mesmo, porque a gente não sabe o que vai vir daqui para frente. É verdade. Tem surpresa até para a gente, gente. Não, pessoal, e também, aproveitando, eu quero agradecer aos manos e meninas e brothers e amigos do clube... Descapotados. Descapotados. Pessoal, nessas duas últimas semanas, nós nos reservamos completamente para resolver esse problema. Então, sabe, sem hipocrisia nenhuma, a gente está agradecendo as pessoas que foram fundamentais para isso. Estamos reservando algumas, porque vai ter ainda novidades deste incidente que aconteceu com a gente. Realmente, saíram coisas maravilhosas, a gente não vai ser também hipócrita de deixar de mencionar. E, bom, eu acho que é isso, pessoal. Ah, sim. Agradecendo aqui, pessoal, Patetas Store. Acho que, meu, eu estou contente. Sim. A gente está passando por esse problema com a ajuda de vocês e superamos o problema. E, além disso, chegaram coisas novas, chegaram oportunidades novas, vai ter conteúdo novo. Pessoal, então, um beijo para vocês e fiquem com todos aí que ajudaram a gente. E uma coisa muito legal também é que, assim, a gente não está aqui agradecendo só a galera que doou dinheiro e, enfim... Mas teve a galera que veio e falou com a gente, mandou mensagem, deu uma força. Foram em casa. Foram em casa para conversar. O Dan, o Rodrigo do Descapotados, várias outras pessoas. Essa galera também, gente, vocês não sabem a força que vocês nos deram. Assim, o ânimo que vocês deram. Porque, para a gente, era como se tivesse acabado tudo, sabe? Tudo tivesse desmoronado e foi... O nosso último vídeo deixou claro o que estava acontecendo. Ou seja, a gente é... Meu, cara limpa. É isso aí. Então, futuros problemas que acontecerem que... Nossa, bate na madeira aqui. É, não vou falar de problema. É, a gente sempre vai... Deu uma travada aqui agora. A gente sempre vai... Não, eu pensei que você ia falar. Não, eu não ia falar não. A gente sempre vai solucionar dessa forma. Abrindo jogo para vocês. Exato. Mas é isso aí, gente. Eu não sei quando isso vai ao ar, mas... Hoje. Hoje. Sim, claro. Então... Feliz Natal. Feliz Natal. Um bom ano novo, boa passagem de ano aí para todo mundo. E já vai ter vídeo novo também na semana que vem, né, amor? Sim, vai ter. Vai, BT, vai ter. É... A Nena... Hum... É, eu vou... Não vou falar nada. Eu vou voltar a fazer umas coisas aí nos carros. Hum... Eu preciso. É. Eu tenho muito trabalho pela frente e você também. Nós temos muito trabalho pela frente porque, enfim, né... Bom, vocês viram os últimos vídeos, né? Tem bastante trabalho pela frente. Sim. Mas vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser bom. É... Mas, enfim, muito obrigada, pessoal. Vocês estão, assim, até agora eu estou sem acreditar que eu falo, cara, como? Como? Mas muito obrigada. Beatriz também, né, Nena? Muito obrigada, Beatriz. Beatriz, meu Deus do céu. Sem palavras. Sem palavras. Pessoal, um abraço para vocês e muito obrigado, de verdade. Feliz Natal, próspero ano novo, comporta-se e cuida desses carros que tem ladrão por aí. Cuida, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Cuida desse carrinho velho aí. Pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo, já vai ser vídeo do XR Trevas. Trevas. Da Nena. Valeu? Vem com a gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.